Pode-me ver no meu piano, voando no universo Qual ovni sem inspiração, o espaço de cada verso Nas galáxias a sonhar sozinho, com os erros que eu fizer, sou meus Adeus Não sei viver sem ti, foi bom eu te encontrar, não sei viver sem ti Sem esse teu olhar, sem esse teu sorrir, foi bom eu te encontrar, não sei viver sem ti No dia em que eu te vi, que me apaixonei, meu coração bateu, tão forte que eu pensei, não sei viver sem ti Foi bom eu te encontrar, não sei viver sem ti E eram tribos ciganas, saltimbancos sem eira nem beira E ditaram a estrada real, e passaram de noite a fronteira No dia em que o rei fez anos, houve arraial e foguetes no ar E o vinho correu à farda, e a fanfarra não parou de tocar E o povo saiu à rua, com a alegria que costumava ter Cantando se o rei fez anos, cantando se o rei faz anos, que venha à praça para nos conhecer Glória, 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 aleluia O mundo melhor, o mundo de amor Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória Foi no tempo dos lindios e rosas, que plantavas no nosso jardim Madre silva e erva cidreira, que trazias num chá para mim Tu pintavas teus olhos com raiva Obras-primas entre o ódio e o amor E antepé tu subias as escadas Para ouvir o que eu estava compor Ai, neve em Nova Iorque Há sol no meu país Faz-me falta Lisboa Para me sentir feliz Não há mais pôr-do-sol Em Sunset Boulevard Há neve em Nova Iorque Ninguém vai me encontrar Que eu só queria mais um dia Para viver essa paixão Mais um dia de magia A ternura e emoção Dizer-te, meu amor, que bom que é Nós ficarmos sempre assim Vem viver a vida, amor Que o tempo que passou Não volta, não Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou Estou cansado Estou cansado Oh, oh, oh Um... Estou cansado Ah, oh, oh Ah, oh Ah 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 Ah